Música Emily Agreste vai ser revivida no episódio final da 4ª temporada e se tornará a nova vilã de Miraculous. Como nos foi confirmado, Shedomor vai conseguir pegar os Miraculous da Joaninha e do Gato Preto. E eu acho que pode ser no episódio 26 da 4ª temporada, o último episódio. Também nos foi confirmado que teremos o novo Shedomor. E eu também acho que pode ser no episódio 26. Bom, então vamos para a minha teoria. A minha teoria é que a Emily Agreste pode ser a nova vilã de Miraculous. Shedomor, como nos foi confirmado, vai pegar os Miraculous dos nossos heróis principais. Aí ele pode fazer a fusão e reviver a sua esposa. Como ela voltou a viver, uma pessoa dará a vida pela dela. Ela pode acordar e o seu filho, Adrian, pode entrar em coma no seu lugar. Marinette Barley e Buggy pode pegar o Miraculous do Gato Preto e fugir, mas sem olhar quem era o Cat Noir. Aí quando a Emily perceber que o seu filho está em coma por causa do seu marido, né? Porque foi o seu marido que pegou os outros Miraculous e fez a fusão. Aí é por culpa dele que o filho dele entrou em coma, né? De certa forma. Ela no começo pode ficar com muita raiva do Gabriel Agreste e Barra Shedomor. E depois entendeu porque ele fez isso. Então ela pode roubar os Miraculous dele, o do Pavão e a da Borboleta e virar novo vilã de Miraculous. E como o Edim Barra Cat Noir estará em coma, Marinette pode arrumar outro Cat Noir. Ou então ela pode deixar a Reina Rouge ou a Reina Furtive assumir o cargo dele, mas com o Miraculous dela. Bom galera, essa é a minha teoria. Qual é a de vocês? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários.